Que bom ter você com a gente mais um dia aqui no nosso SBT Interior e a gente abre essa edição mostrando uma prática ilegal que está se tornando comum em Arasatuba. É a venda irregular de casas do programa habitacional Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Os imóveis que são destinados a pessoas de baixa renda estão sendo negociados livremente pelos próprios beneficiários. Os anúncios estão na internet. Casas populares em residenciais do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal estão à venda. Os imóveis construídos na zona norte de Arasatuba são facilmente negociados. Por telefone, nosso produtor conversa com o vendedor de uma residência no conjunto habitacional Jardim Atlântico 2 e descobre que o homem não é o primeiro dono da casa. A casa está à venda por R$ 45 mil, mas o homem aceita outro tipo de negócio. Nosso produtor foi até o conjunto de casas com vendas anunciadas e com uma câmera escondida descobriu que outros moradores do bairro também estão interessados em vender os imóveis. Você quer vender a tua também? Então, o que eu pensou? Eu estava pensando em pedir um R$ 27 mil. R$ 27 mil por causa que você não fez a reforma que eu fiz? Vamos fazer um contrato de gaveta. Como é que fala, né? Eu vou deixar tudo certinho. Porque eu ainda não passo para o nome. É, só depois que quita, né? Só depois. Em outro residencial, no conjunto Beatriz, também na região norte de Aracatuba, onde quase 500 casas foram entregues, a venda irregular de moradias também acontece. Nosso produtor, novamente por telefone, tenta negociar o preço de uma residência com uma moradora. Eu me peço e peço, eu não baixo porque o preço que o povo está vendendo aqui é R$ 55 mil. É a média? Tem bastante gente vendendo aí no bairro? Tem também no outro bairro aqui, que é a minha, que eu estava vendo aí. No dia seguinte à ligação, fomos até a casa para conversar com a mulher. Mas ela mudou a versão e disse que desistiu de fazer a venda. Está vendendo essa casa? Eu vou vender? É. Não, eu quero trocar. É? Mas é... É em outro bairro. Quem é em outro bairro? Dessas aqui. Dessas aqui. Mas está vendendo ou não? Eu vou vender não, porque não compensa. Não compensa vender? É porque a gente viu alguns anúncios na internet de que essa casa estaria à venda. Ah, não, mas eu já vou trocar com outra pessoa, talvez lá no Atlântico 2. Como é que funciona esse sistema de troca? Então, eu vou ver primeiro assim, mas primeiro eu vou na caixa, para ver se vai dar problema, porque a família daí da frente não for. Tem um monte vendido, só dessa aqui, sabe? Tem um monte. Nos últimos três anos, seis residenciais foram construídos em Aracatuba por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, são mais de 3.200 casas populares destinadas a famílias carentes, com renda mensal de até R$ 1.600. A Caixa Econômica Federal, que é quem financia os imóveis, proíbe a venda e o aluguel das residências antes que a dívida seja quitada. De acordo com a Caixa, quem vende uma casa do programa ilegalmente, fica obrigado a restituir integralmente os subsídios recebidos e não pode mais participar de programas sociais com recursos federais. Já o comprador perde o imóvel. Só é permitido comercializar as residências 10 anos após a aquisição, quando termina o prazo previsto para quitar as prestações. As moradias do programa Minha Casa Minha Vida possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As mensalidades que são pagas pelos contemplados correspondem a 5% da renda deles. Nós não somos coniventes com esse tipo de ação. Uma casa, um imóvel, ele só pode ser comercializado se a pessoa tem ele integralmente pago. Todas as denúncias que a gente tem em relação a comercialização, a invasão, a ceder o imóvel, nós comunicamos à Caixa Econômica Federal para que ela possa tomar as devidas providências. Do outro lado da história estão pessoas que há anos aguardam a chegada do dia em que vão ter a chave da casa própria nas mãos. Tânia e Salete dividem não só o aluguel para ter um teto com dignidade, mas principalmente o sonho de saírem juntas de uma realidade que tem sido dura demais. Se eu ganhar, o meu projeto é murar, né? Prantar minhas plantas, que aí eu tenho um jardinzinho aí. Prantar minhas plantinhas e murar e fazer o meu quintal e já era. Enquanto isso, eu só fico aqui, pagando aluguel, deixando de comprar uma coisa para o meu filho, para eu poder pagar outra coisa, que é o que acontece. É uma denúncia realmente bastante grave, né? Essas pessoas, quando elas ganham ali, elas têm o direito a conquistar essa casa dos programas sociais, elas acabam deixando a lista de prioridades das secretarias municipais de assistência social. Ou seja, a partir do momento que elas estão lá com o imóvel, elas já não fazem mais parte da estatística de pessoas sem imóveis. E aí algumas acabam trocando, inclusive, por carro. E onde vão morar, né? Para onde vão, já que trocaram um imóvel desses por uma casa? A gente continua falando sobre esse assunto. Quero conversar com o repórter Lucas Carvalho, que acompanha esse caso desde o começo. Ele está ao vivo em frente a um dos desconjuntos habitacionais aqui na cidade de Aracatuba. Oi, Lucas, bom dia para você. Me diz uma coisa. O que a Caixa Econômica Federal falou sobre esses casos? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a Caixa Econômica Federal informou por meio de nota que a comercialização desses imóveis sem a respectiva quitação não tem valor legal. Disse ainda que vai apurar cada uma das denúncias apresentadas pelo jornalismo do SBT. E caso a venda ilegal dessas casas a terceiros seja comprovada, vai fazer aquilo que eles chamam de notícia crime, protocolar uma notícia crime na Polícia Federal. Em seguida, a Caixa afirmou que vai tomar medidas judiciais para suspender os contratos e tentar recuperar esses imóveis. Casa Grande. É, Lucas, o que fica bem claro para a gente é o seguinte, que as casas são ali para pessoas de baixa renda e a compra desses imóveis realmente pode acabar em processos judiciais. E, Lucas, você está com um especialista, um advogado, que vai esclarecer mais para a gente sobre isso, não é mesmo? É sim, Casa Grande. Eu estou aqui com o doutor Claudinei Gotens, que é especialista em Direito Constitucional. As pessoas, doutor, que vendem essas casas e aquelas que compram estão cometendo crime, bom dia para o senhor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. As pessoas que vendem e as pessoas que compram as casas do programa Minha Casa Minha Vida fora do padrão legal estão, sim, cometendo crime contra o sistema financeiro, uma vez que essas casas têm subsídios do governo, têm recursos públicos investidos com a finalidade de designar moradia para as pessoas que precisam. Então, a negociação dessas casas acaba constituindo crime que pode levar essas pessoas até seis anos de prisão. A gente acompanhou pela reportagem que uma das moradoras cogita a possibilidade de se fazer um contrato de gaveta. O que é esse contrato de gaveta? Ele tem algum tipo de valor legal? Ele pode ser registrado, doutor? Olha, esse contrato de gaveta, infelizmente, é uma prática comum no Brasil, mas ele não produz efeito legal nenhum, certo? Em relação a esses imóveis. E o contrato de gaveta é caracterizado pela omissão. Quem tem conhecimento do contrato de gaveta são só o comprador e o vendedor, justamente para que a Caixa Econômica Federal não tome conhecimento da venda desse imóvel. Esse contrato é feito sem que todos tomem conhecimento. E esse contrato não tem valor legal e pode trazer riscos tanto para o vendedor quanto para o comprador. Ok, doutor. Muito obrigado pelas informações do senhor, pelas explicações ao vivo aqui no SBT Interior. Casa Grande é com você. Tá certo, Lucas. Muito obrigado a você e também ao doutor Claudinei Gomes, que ajudou a gente em mais um esclarecimento aqui no nosso SBT Interior de hoje.